Ministro, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Alternativa FM de Várzea Grande. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro Aldo Ribeiro. Receba aí, viu, ministro, o abraço da nossa população da Grande Cuiabá. Obrigado, bom dia. Eu vi recentemente aqui em Cuiabá e, é claro, acompanhando de perto os andamentos das obras da Arena Pantanal. O senhor, inclusive, conversou com o governador Silvão Barbosa e aí fica aquela pergunta, né? Qual é a avaliação que o senhor faz do andamento das obras da Arena Pantanal? Estamos dentro do prazo, como que o senhor avalia? Bom dia. Bom dia, bom dia, Várzea Grande, bom dia, Mato Grosso, bom dia, Cuiabá, bom dia, Davi. A minha avaliação é de que nós entregaremos a obra dentro do prazo que foi determinado. O governador Cival, a prefeitura de Cuiabá e o governo federal têm trabalhado em sintonia. Quando há um problema, nós nos falamos por telefone. O governo federal presta todo o apoio de que dispõe ao governo do Mato Grosso. E nós temos a semana, o mês passado, quando eu fui a última vez a Cuiabá, Davi, eu fiquei hospedado em um hotel que eu nunca tinha frequentado em Cuiabá. Perguntei, mas esse hotel é de quando? Era um hotel inaugurado há 15 dias ou há um mês. Um hotel de padrão internacional. Há investimentos em Cuiabá, não apenas em infraestrutura urbana, não apenas no estádio. Há investimentos também em hotelaria. Setores do comércio e da construção de hotéis em São Paulo dizem que Cuiabá é um destino importante para depois da Copa. de turismo, um destino para convenções, para congressos, feiras, eventos. E acho que Cuiabá já se beneficia do fato de sediar a Copa do Mundo e terá as obras essenciais concluídas para a realização do evento. Você tem outra pergunta, David Paula? Ministro, inclusive, agora recentemente o governo publicou edital das obras de mobilidade urbana. Inclusive, já está ocorrendo, é claro, as mudanças no horário de expediente em alguns órgãos. Até em virtude de que vai haver, inclusive, rotas alternativas, né? Exercerão as obras de mobilidade urbana. E aí também uma outra pergunta, quais os pontos que estão dificultando o andamento das obras nos estados? É a burocracia na liberação dos recursos ou é mesmo a questão de gestão, ministro? Há vários atritos, ou seja, um coeficiente de atrito distribuído por fatores diversos. Às vezes atrasa o recurso, porque o contrato para a liberação exige o cumprimento de determinadas cláusulas, documentos, garantias que nem sempre são arranjados no tempo exato. Há a liberação dos órgãos e o licenciamento das obras pelo patrimônio histórico, por exemplo, pelos órgãos ambientais. E os órgãos ambientais se distribuem pelo município, que precisa licenciar, o Estado precisa licenciar. E às vezes também o órgão ambiental da União, do governo federal, também precisa fazer o licenciamento das obras. E nem sempre há burocracia desses órgãos e nem sempre a boa vontade acompanha a determinação de cumprir os prazos. Há o Ministério Público também, que nem sempre compreende que é preciso combinar a razão da preservação com a razão do desenvolvimento, do crescimento do país, que o crescimento também é um fator importante de democratização, de melhoria da qualidade de vida. Nem sempre as limitações e o conhecimento dos promotores alcançam essa dupla função das obras que são feitas pelo país. Então, isso tudo às vezes gera um atraso pequeno, mas nada disso até hoje impediu que as obras fossem feitas no Brasil. Então, elas sempre são realizadas e o que acontece é que às vezes há um pequeno atraso.